Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo Aqui é o DMGunha trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez, o primeiro combo de classe única do canal Isso mesmo que vocês ouviram Pode parecer estranho, mas algumas classes realmente são mais fortes Se vocês pegarem os 20 níveis nela Então, já deixa o like, se inscreve no canal Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo E segue a gente também nas redes sociais Os assuntos são diferentes, vocês conseguem ver um pouco dos bastidores Eu interajo melhor com vocês, então segue a gente, tá? E, como vocês já viram no título Vamos ao combo de uma classe só O Clérigo do Domínio da Vida Antes de entrarmos de fato na build Eu queria falar rapidinho aqui com vocês Que, principalmente no D&D A gente não vai conseguir deixar todo mundo 100% o tempo todo Como a gente vê suportes em alguns MMOs por aí Então, não se preocupem se quando a gente vencer o combate Não esteja todo mundo 100% da vida Passando de fato para a nossa build Pra quem tinha alguma dúvida Essa build é focada em ser suporte Então, a gente não vai dar muito dano Nossa função é curar o grupo e evitar que alguém morra, tá? Então, vamos lá A raça, eu escolhi o Anão da Colina E, por causa disso, a gente vai ganhar várias passivas, tá? Vamos com calma Primeira coisa Constituição, ganharemos mais dois E ganharemos mais um em Sabedoria Vamos ter Visão no Escuro, de 60 pés, padrão Resiliência Anã Que vai nos dar vantagem em testes de resistência contra veneno E a dano de veneno Vamos ganhar o Treinamento Anão em Combate Que vai nos dar proficiência com algumas armas Vamos ter a proficiência com ferramentas Que vocês vão ter algumas opções E eu escolhi o cervejeiro Vamos ter o Especialização em Rochas Que a gente vai dobrar a nossa proficiência Quando a gente fizer um teste de história relacionado a rochas E, por sermos anões da colina Vamos ter o Tenacidade Anã Que vai aumentar nossos pontos de vida em 1 Desde o nível 1 e toda vez que a gente passar de nível Eu não costumo colocar aqui o movimento Mas no anão eu coloquei para lembrar a vocês que Os anões não tem o deslocamento reduzido por usarem armaduras pesadas Por isso que vocês vão ver que na build eu uso uma armadura pesada Mesmo sem ter força suficiente Passando agora para o nosso antecedente Vamos escolher o antecedente Eremita Isso vai nos dar proficiência nas seguintes perícias Medicina e Religião Vamos ganhar um idioma adicional Que eu escolhi o Celestial Vamos ganhar proficiência com o Kit de Herbalismo E nosso recurso será o Descoberta Que a gente dará acesso a algum conhecimento muito antigo E pouco difundido Essa parte vocês devem discutir com o mestre de vocês Qual é a origem dessa descoberta O que você sabe que pode mudar a sua campanha Mudar seu personagem Vocês devem realmente conversar com o mestre de vocês Passando agora para os atributos Lembrando, atributos padrões E eu distribuí da seguinte maneira 15 em Sabedoria Que com o mais 1 vai subir para 16 14 em Constituição Que com o mais 2 subirá para 16 13 em Força 12 em Inteligência 10 em Destreza E 8 em Carisma Começando no nosso nível 1 de Clérigo Eu escolhi as seguintes perícias de classe Intuição e História Vamos ganhar proficiência nos testes de resistência de Sabedoria e Carisma E como equipamento inicial Eu escolhi o Machado de Batalha Que a gente vai ter proficiência por sermos anões Cota de Malha Que vocês já vão entender Besta Leve E o Pacote do Aventureiro Passando de fato para as habilidades que ganhamos no nosso nível 1 Por sermos Clérigos e do Domínio da Vida Vamos ganhar as seguintes coisas Uma proficiência adicional com armaduras pesadas Por isso que eu escolhi a Cota de Malha no equipamento inicial Para aumentar a nossa classe de armadura E vamos ganhar também o Discípulo da Vida Que toda vez que a gente curar uma criatura A gente vai curar um adicional de 2 mais o nível da magia Então por exemplo Se vocês usarem um Curar Ferimentos Vocês vão curar um D8 mais Sabedoria Que é o padrão da magia E a criatura ainda vai curar um adicional de 3 Que é 2 mais o nível da magia Que é 1 Ainda como o nosso nível 1 de Clérigo A gente vai ter as Magias de Domínio Que são magias que elas estão sempre preparadas E elas não vão contar no número de magias que a gente pode preparar E são elas Benção e Curar Ferimentos Que são 2 magias excelentes Como truques Eu sugiro Soaros Mortos Orientação e Chama Sagrada Vocês normalmente vão utilizar o Soaros Mortos Porque ela dá mais dano Só que ela dá dano necrótico Então se a criatura tiver resistência Vocês passam a usar a Chama Sagrada Como magias Eu sugiro que vocês preparem o Raio Guiador Que é uma magia que ela dá um pouco de dano E ajuda o grupo E a palavra Curativa Pra gente poder curar usando uma ação bônus Passando para o nível 2 Vamos ganhar o nosso Canalizar Divindade Que ele tem 2 usos O Expulsar Mortos Vivos Que não costuma ser tão útil assim E o Preservar a Vida Esse sim é o que a gente quer usar na maioria das vezes Porque a gente vai conseguir curar Distribuído entre quantas criaturas a gente quiser Que estejam a 60 pés da gente 5 vezes o nosso nível de Clérigo Então nesse nível que a gente recebe essa habilidade A gente vai poder curar 10 pontos de vida Divididos entre quantas criaturas a gente quiser Só lembrando Essa cura você não pode deixar a criatura alvo Com mais da metade dos pontos de vida Então quando forem dividir Vocês vão precisar fazer algumas continhas Passando para o nível 3 Vamos ganhar novas magias de domínio Que são Restauração Menor E Espada Espiritual A Espada Espiritual é uma boa magia Se você precisar ajudar o grupo a dar dano Só que tome cuidado Nesse nível a gente ainda tem poucos espaços de magia Cuidado quando for usar ela E ficar sem espaço de magia para curar As magias de nível 2 que eu recomendo É ajuda e imobilizar pessoa O ajuda a gente vai aumentar o HP do nosso grupo De até 3 pessoas E o imobilizar pessoa a gente não tem muitas magias de concentração E essa é uma excelente magia Passando para o nível 4 Vamos pegar o nosso primeiro aumento de atributo E vamos colocar sabedoria mais 2 Afinal a gente quer aumentar a nossa cura E a gente faz isso aumentando a nossa sabedoria Vamos ganhar também um truque Que eu escolhi o Resistência Então a gente vai ter Orientação e agora Resistência A gente pode usar esses truques Para adicionar um bônus Quando algum dos nossos aliados Ou até nós mesmos Formos fazer um teste de resistência Ou um cheque de habilidade Passando para o nível 5 Nosso Destruir Mortos Vivos Que é o Canalizar Divindade Ele agora vai destruir qualquer morto vivo Que seja de nível de dificuldade Meio ou inferior Vamos ganhar também novas magias de domínio Que é o Sinal de Esperança E o Revivificar Sinal de Esperança é uma excelente magia Para você se concentrar Ao invés de imobilizar a pessoa Porque com ela ativa Todas as curas serão maximizadas Ou seja, melhora o nosso potencial de cura E a magia Revivificar Apesar de requerer que vocês tenham um diamante Vocês conseguem ressuscitar alguém Que tenha caído ou morrido No meio do combate Então é uma magia muito boa Para a gente ter sempre preparada Como sugestão de magias de nível 3 Eu separei aqui para vocês O Espíritos Guardiões Se a gente realmente precisar Proteger alguma área Ela vai dar dano Nas criaturas que entram nessa área Vamos ganhar o Palavra Curativa em Massa Que aqui a gente já vai poder conseguir Curar mais de uma pessoa por vez E essa magia ainda é ação bônus Então a gente pode fazer outra coisa Com a nossa ação E o criar comida e bebida Porque com essa magia A gente não fica tão dependente De ração Ou ter que ficar caçando Passando para o nível 6 Vamos ganhar a habilidade Curandeiro Abençoado Afinal Todo mundo sabe que Clérigo Morto Não cura E essa habilidade serve justamente para isso Toda vez que a gente curar uma criatura Usando nossos espaços de magia A gente vai recuperar um pouco de vida Isso não quer dizer Que a gente pode ir para a linha de frente E ficar tomando porrada Viu gente A gente quer Ficar na linha de trás Curando quem está na linha de frente E evitando que a gente tome muito dano Vamos ganhar também Um novo uso do Canalizar Divindade Que lembrando Nesse nível A gente vai estar curando 30 pontos de vida Divididos da maneira que a gente quiser Entre quaisquer número de criaturas Que estejam a 60 pés Então é uma habilidade muito boa Passando para o nível 7 Vamos ganhar nova magia de domínio Proteção contra a morte E Guardião da Fé A proteção contra a morte É uma magia muito boa Que na próxima vez que a criatura for morrer Ela não morre E fica com um ponto de vida Só que tomem cuidado Essa magia Se vocês quiserem usar no grupo inteiro Ela pode acabar gastando Muitos espaços de magia Essa magia Ela é bem utilizada Quando vocês souberem Que vocês vão enfrentar Uma criatura Ou um combate Extremamente difícil Aí vocês gastam Os espaços de magia Para ela Como magia é de quarto nível Eu recomendo Banimento Que é uma magia excelente Apesar de ser concentração A gente pode Isolar um problema Resolver o que tiver em volta E depois a gente lida Com esse problema Que isolamos Vamos ganhar também A magia adivinhação Que para um clérigo É excelente A gente pode ganhar informações Sobre Acontecimentos No futuro Que estejam relacionados a gente E a movimentação livre Caso vocês venham Enfrentar alguma coisa Principalmente Algum combate aquático Passando para o nível 8 Vamos ganhar a habilidade Que para a gente Não é tão útil assim Que é o golpe divino Que nossa arma Quando usarmos Para acertar o inimigo Ela vai dar um dano adicional Nosso destruir motos vivos Já vai subir Para níveis de dificuldade 1 ou menor E vamos ganhar O nosso aumento de atributo Vamos colocar sabedoria no 20 Porque assim A gente melhora A nossa cura Passando para o nível 9 Vamos ganhar Nova magia de domínio E aqui a gente Ganha duas excelentes magias Que são Curar ferimentos em massa E reviver os mortos Curar ferimentos em massa Ela é uma cura excelente Que são 6 criaturas Que você pode ver Numa distância de 60 pés Então a gente Utilizar essa magia Para curar em área Juntando com nossa habilidade Do nível 1 E juntando com nossa habilidade Do nível 6 Para nos curarmos Ela é uma cura Em área excelente E reviver os mortos Assim como revivificar Ela serve para ressuscitar Um aliado que tenha morrido Só que esse reviver os mortos É para vocês usarem Fora de combate Ela tem um tempo de conjuração De uma hora Então nada de usar ela Em combate Como as magias Que eu recomendo Que vocês possam preparar Temos restauração maior Que ela remove Algumas condições Muito debilitantes Mas precisamos De um diamante Para isso Então tenham isso em mente Comunhão Que a gente vai poder Perguntar algumas coisas Para o nosso Deus E ele vai nos dar Algumas respostas E caso a campanha De vocês Tenha alguma coisa Relacionada a isso Vocês podem utilizar Também a magia Consagrar Passando para o nível 10 Vamos ganhar Uma habilidade Clássica Do clérigo Que é A intervenção divina Essa intervenção Ela fica a critério Do DM Mas no próprio livro Ela sugere Que magias De clérigo São uma boa Resposta Do nosso Deus Com a gente Então vocês vão Fazer uma prece Pedindo alguma coisa Para o Deus E vocês farão Uma rolagem De decém Se vocês tirarem Abaixo do nível De vocês De clérigo No nosso caso Vocês tirando 10 ou menos Nosso Deus Intervém Em nosso auxílio Ela é uma habilidade Que ela é Extremamente poderosa Porém Nesse começo Nesse nível Que a gente ganha Ela Ela é muito difícil De acontecer Mas Vocês sempre Podem pedir Vamos ganhar também Um novo truque Que eu escolhi O Talmaturgia Porque a gente Não precisa De muitos truques De ataque Passando para o nível 11 Nosso destruir Mortos vivos Vai subir Para níveis De dificuldade 2 ou menor E vamos poder Preparar Excelentes magias Talvez seja Um dos melhores Níveis de clérigo Vamos poder Preparar as magias Palavra de recordação Que é um teletransporte Sem nenhum tipo De restrição Que a gente volta Para um templo Da nossa divindade Vamos ganhar Vamos poder Preparar a magia Banquete dos heróis Que mesmo ela Tendo um componente Material Que é consumido E esse componente Ele é caro Os benefícios Que ela vai nos dar É excelente E vamos ganhar Uma das melhores Magias de cura Que clérigo pode ter Que é a cura completa Passando para o nível 12 Vamos pegar o nosso Primeiro talento E eu escolhi E eu escolhi o conjurador De guerra Esse talento Ele vai nos dar Vantagem Nos testes de concentração Que eu escolhi Pegar ele agora Porque até então A gente não tinha Tantas magias De concentração Que valiam a pena E agora A gente já tem Então Ter essa vantagem Ela é excelente E se por acaso Vocês precisarem Utilizar a sua arma Muitas vezes Com esse talento A gente vai poder Conjurar Mesmo com as duas mãos Ocupadas Então a gente pode Ter um escudo E o machado De batalha E a gente vai conseguir Conjurar nossas magias Tranquilamente E também Ainda vamos poder Ganhar a habilidade De utilizarmos Uma magia Quando alguma criatura Fornecer um ataque De oportunidade Contra a gente Passando para o nível 13 Vamos poder preparar Algumas magias Interessantes Porém tomem cuidado Quando forem Utilizá-las Que é o regenerar A ressurreição E a mudança De plano Passando para o nível 14 Nosso destruir Mortos vivos Vai passar a ser Níveis de dificuldade 3 ou menor E nosso golpe divino Ele vai ganhar Um bônus De dano Passando para o nível 15 Vamos pegar Uma das melhores Magias de clérigo Que é a aura sagrada Quando vocês Utilizarem essa magia Tentem utilizá-la Apenas quando o combate Realmente for decisivo Porque ela é uma magia Que vai nos dar Vantagem Em todos os testes De resistência E desvantagem Em todos os ataques Feitos Contra a gente Então quando vocês Usarem essa magia É aquela situação Que vocês precisam Realmente De um grande buff Para vencer Na maioria das vezes O monstro mais forte Passando para o nível 16 Vamos ganhar Mais um talento E aqui eu pego Resiliente Em constituição Por que? Porque a gente Acabou de ganhar No nosso nível 15 Uma das melhores Magias de clérigo E ela é Concentração Pegando Resiliente Agora A gente vai ganhar Proficiência Nos testes de resistência De constituição Ou seja A gente vai ter Proficiência No teste Vantagem Mais o nosso Modificador de constituição Então vai ser Praticamente impossível Que a gente fale No nosso teste De concentração A menos que a gente Tome um dano Muito massivo Passando para o nível 17 Nosso destruir Mortos Vivos Vai ser níveis De dificuldade 4 ou menor Vamos ganhar A habilidade Cura Suprema Que é uma habilidade Excepcional A partir de agora A gente não rola Mais os dados Para saber Quanto a gente cura A gente sempre pega O melhor resultado O que quer dizer Quer dizer que Ao invés da gente Rolar 2d6 A gente vai pegar 6 nos dois dados E a gente vai curar 12 Então a gente vai estar Sempre curando O máximo E vamos pegar A melhor magia De cura Do jogo Que é a magia Cura completa Em massa Essa magia Ela vai nos dar Simplesmente 700 pontos De vida Para a gente Distribuir Como a gente quiser Entre quaisquer Criaturas Que a gente quiser Isso mesmo Que você ouviu São 700 pontos De vida Essa magia É aquela magia Que eu gosto De usar Quando a gente Estiver no desespero Está todo mundo Quase morrendo A gente usa Essa magia A deixar todo mundo 100% de novo Que é para vencer O combate Passando para o nível 18 Nosso canalizar divindade Vai subir para 3 usos Por descanso longo Passando para o nível 19 Aqui eu resolvi Pegar um aumento De atributo Para deixar A nossa constituição Par Porque ela ficou Ímpar Quando pegamos O resiliente E a gente Acaba aumentando Força também Para a gente Não ter tanto Problema assim Passando finalmente Para o nosso nível 20 Vamos pegar Uma intervenção Divina Com sucesso Automático Essa daqui Talvez seja A habilidade Que força Com que a gente Pegue os 20 Níveis de clérigo Porque quando a gente Pega a habilidade No nosso nível 10 A gente tem uma chance Muito baixa Dela acontecer No nosso nível 20 A gente garante Que ela vai acontecer Então quando a gente Utilizar essa magia Para rezar Para o nosso deus E pedir um auxílio dele Ele vai vir No nosso auxílio Então imagine a situação A gente já usou A nossa magia De cura completa Em massa Ainda assim O combate Está extremamente difícil E você simplesmente Pode rezar Ao seu deus Pedir a ajuda dele E a intervenção dele Ser uma nova magia Uma nova cura Completa em massa Deixando todo mundo 100% Para aquele Sprint final Para aquele Combo final Para a gente conseguir Derrotar a criatura Então é isso Meus combeiros Para quem tinha Alguma dúvida Sim Seremos a ambulância Correndo atrás Dos malucos Que querem se matar Vocês curtiram Esse combo De classe única Comenta aí Já aproveita E comenta também Qual combo Vocês querem ver Por aqui Se esse era um combo De Dardano Combo de Tanque Ou outro combo De Sup Não esquece De deixar o like Que ajuda muito Vocês não tem ideia Do quanto isso motiva Trazer novos conteúdos Para vocês Não esquece De seguir a gente Também nas redes sociais Meus combeiros Eu fico por aqui DM Gunho Se despede E lembre-se Qualquer um Pode jogar RPG TG 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 TG